Prominent. Dosagem perfeita. Expertos em equipamentos para tratamento de água e dosagem de químicos. Nós desenvolvemos e produzimos soluções individuais para qualquer situação, onde líquidos devam ser tratados ou dosados. Água pura é o resultado de um processo de tratamento complexo. Aqui, a variedade de aplicações da nossa técnica de dosagem, medição e controle, e também da nossa tecnologia de tratamento e desinfecção é abrangente. Na Prominent, você recebe toda a técnica perfeita de um fornecedor. Como especialistas, oferecemos soluções para todas as etapas na indústria de bebidas e de alimentos, que correspondem aos mais altos padrões de higiene. Como o principal parceiro no setor de piscinas, a Prominent garante um tratamento de água eficiente, conforme os mais modernos padrões técnicos. O resultado sempre é perfeito. Água cristalina e livre de germes que oferece diversão para todos. Como, por exemplo, em piscinas, parques aquáticos e hotéis. A técnica da Prominent também é utilizada para todas as complexas tarefas no tratamento de água dos navios de cruzeiro. As exigências da indústria química para com a segurança de produtos, a produtividade e o desempenho aumentam continuamente. E nós seguimos essa tendência oferecendo variedade em soluções individuais na técnica de dosagem, na consultoria e na eficiência do serviço. A Prominent também seguiu o desenvolvimento das exigências da indústria de petróleo e de gás. Com bombas dosadoras de processos especiais high-end em todo o mundo, são as quais suportam as mais extremas condições de uso graças à construção robusta e compacta. A essência da Prominent centraliza-se no desenvolvimento e na produção de bombas dosadoras solenoide. Mas nós desenvolvemos com sucesso, através do inovativo aprimoramento de produtos na área da técnica de medição e controle, e também de tecnologias para o tratamento e desinfecção de água. Mais de 2 mil funcionários altamente qualificados e motivados trabalham todos os dias na busca da solução ideal para a sua necessidade. Tradição A Prominente conta com 50 anos de história. A empresa foi criada em 1960 por Victor Dürger e ainda pertence à família. Hoje, Andreas e Rainer Dürger são responsáveis pela direção do grupo empresarial. Para nós, a formação e o aperfeiçoamento profissional são um investimento importante para o futuro. Por isso, formamos e aperfeiçoamos uma grande parte dos nossos próprios profissionais. No nosso moderno centro de estudos, oferecemos continuamente aos nossos funcionários e clientes a possibilidade de aperfeiçoamento profissional, garantindo assim uma transferência de conhecimento com os mais novos padrões técnicos. Prominente representa inovação, qualidade, soluções aplicadas e uma proximidade global aos nossos clientes. Novos desenvolvimentos fizeram da Prominente o líder mundial de mercado no segmento de bombas dosadoras solenoide, controladas por microprocessador. Uma visão global exige uma ação global. Com 55 empresas próprias e outras 60 representações, a Prominente está presente em todos os importantes mercados e mais de 100 países em todo o mundo. A prestação local de serviços não é um extra, e sim a chave do nosso sucesso. E os nossos clientes em todo o mundo usufruem dessa vantagem. Os nossos clientes exigem mais do que funcionalidade. A inovação para as tecnologias de amanhã é a nossa motivação diária. O resultado? Técnica perfeita, confiabilidade do produto e soluções universais altamente eficientes. Para nós, a pretensão de continuar a pesquisar para desenvolver novos produtos é o nosso compromisso. E, sobretudo, com o intuito máximo de oferecer o melhor em todas as situações. Prominente. Sempre uma ideia à frente. Nós estamos preparados para o futuro. E, sobretudo, com o intuito máximo de oferecer o melhor em todas as situações.